E a gente sai da leitura agora para falar de arte e ginástica. A ginástica rítmica é um esporte muito bonito, mas a gente já mostrou aqui que também requer muita disciplina. E neste fim de semana, Chapecó será palco do campeonato e torneio estadual juvenil de ginástica rítmica. E quem está conosco para falar do evento é a Lê Diane Zufo, que é técnica da equipe de Chapecó e também a Isadora, que é uma das atletas que irá participar aí da competição. Além disso, nós temos também aqui a Amanda, a Cássia e a Isabelle, que daqui a pouco vão fazer uma demonstração. Mas antes disso, eu já quero dizer, sejam bem-vindas, meninas. Sei que estão aí ansiosas pelo campeonato, amanhã já tem a apresentação de vocês. Lê Diane, qual é a importância de ter esse campeonato acontecendo aqui em Chapecó, tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar aqui no programa. Então, para nós, enquanto associação e a própria cidade de Chapecó, é um evento muito importante, porque o último evento que a gente conseguiu trazer da ginástica rítmica para Chapecó foi em 2018. Então, a gente está conseguindo sediar esse evento nesse momento aqui, é bem importante para nós e a gente está bem feliz com isso. E como funciona aí? Qual a diferença? Vi que tem ali campeonato e torneio. Qual a diferença de um, de outro? O que que tudo engloba esse evento? O campeonato, então, são as meninas que estão mais preparadas para a competição, né? Então, assim, elas já têm um nível maior, são meninas que já competem em outros níveis também. Então, essa é a diferença. E o torneio seria mais para as meninas que estão iniciando, seria assim, mais os primeiros anos de competição ainda, que elas estão se destacando ali dentro da ginástica. Então, aqui em Chapecó a gente vai ter gente que está iniciando e quem já está há mais tempo dentro da ginástica. Isso. E você, já está há mais tempo? Quando começou? Como está esse preparo? Não vou negar que estou um pouco nervosa, ansiosa. E faz um tempinho já que eu estou competindo e acho que agora é só ir fazer o que a gente treinou. E quantas vezes vocês treinam por semana, Isadora? A gente treina quatro a cinco vezes na semana. E agora que chega perto do campeonato, fica mais forte? Os treinos dão uma intensificada. E quando vocês vão se apresentar é amanhã de tarde? É uma apresentação? É em grupo ou é individual? Estamos indo com conjuntos, trios e individuais. E como funciona a questão dos aparelhos? Eu vi aqui que vocês estão com alguns. Eu aprendi esses dias, quando a gente fez essa reportagem, que são as massas? Massas. Massas? Massas. São as massas que são usadas na hora de fazer ali a ginástica. O que mais dá para usar, incrementar junto? Então, os aparelhos da ginástica são as massas, arco, bola, fita, acorde e mãos livres que a gente fala. Todas elas a gente consegue trabalhar no individual, duo, trio, conjuntos e duplas, né? Isso aí. Então, assim, por exemplo, essa competição que está acontecendo em Chapecó agora. As meninas, elas competem o individual dos quatro aparelhos, massa, arco, bola e fita. E daí, os conjuntos, vai ser que as nossas atletas competem amanhã. Então, o conjunto de massa, trio de fita e o duo de bola. Então, são essas as competições que estão acontecendo esse fim de semana com esses tipos de aparelho. E vocês têm quantos atletas participando? Nós estamos com 11 atletas. E no geral, o campeonato, vocês têm uma noção de quantas pessoas devem estar por aqui? No total, deve ter em média umas 100 atletas da região inteira, né? Do estado inteiro de Santa Catarina participando. E ele é um dos campeonatos mais importantes que vocês têm no ano? Como funciona essa preparação dos atletas? Então, esse é o primeiro competição do ano, né? Torneio Campeonato Estadual por categorias. Então, a primeira competição que acontece. Onde a gente se prepara desde o início do ano para realizar ele. E depois desse, vem as competições da FESPORTE e da CBG, né? Então, essa é uma competição bem importante, que é onde a gente vai ver se nossos atletas estão preparadas para as próximas competições que já acontecem em seguida. E começou hoje ou começa hoje? Começou hoje. A abertura foi às 9h30 da manhã, vai até às 7h30 da noite. Amanhã, o dia inteiro de novo. Onde os conjuntos, duplas e trio, elas se apresentam às 2h30 da tarde. E no domingo, enceram-se a competição a 1h da tarde. E aí, no ginásio, o Ivo Silveira, quem pode participar? A gente sabe que vocês estão envolvidos, vão querer olhar os concorrentes de vocês também. Mas o pessoal de casa, a comunidade pode estar presente, tem ingresso? Então, é aberto ao público. E a gente também optou pelas doações para o Rio Grande do Sul, como as coisas de higiene, roupas, enfim, para o Rio Grande. Então, é só chegar, levar alguma doação que pode apreciar um pouquinho. Exato, ou só chegar mesmo. É aberto ao público. E aí, ele se encerra amanhã ainda, ou no domingo? Não, ele encerra só no domingo, a 1h da tarde. E como funciona a premiação daí para vocês, que eu sei que é um momento ali que a ansiedade fica maior ainda. O nervosismo aumenta, não vou negar um pouquinho, mas tem os horários também para a premiação. E aí, vocês ganham medalhas? Sim, medalhas. E já tem alguma medalha guardada em casa? E aí, vocês também têm, já dentro desses campeonatos, desses anos, participando de alguns momentos que foram marcantes. Quais foram os momentos mais marcantes aí desses últimos anos? Ah, eu acho que as competições do regional, do nacional e os joguinhos. Os da... Foi esporte. A gente brinca, né, que depois que a gente volta das competições, a gente fosse escrever um livro, um livro de histórias. Ó, mas fica uma dica aí. Porque a gente vai preparado, focado na competição, mas depois que a gente compete, a gente tem um momento de lazer, onde a gente se diverte também. E querendo ou não, a gente somos todos uma família, né? Então, assim, quando a gente viaja com as meninas, geralmente é a técnica, um responsável que vai junto, dependendo da idade delas. E os pais confiam essa responsabilidade com a gente e a gente dá o máximo para estar bem com elas e tudo mais, né? Eu imagino como é isso. Eu participei muito tempo de CTG e também engloba isso, né? Isso. De tu virar uma família, tu se dedica muito, tu quer que tudo saia perfeito, mas tu acaba se divertindo quando tu está no palco. E a partir de que idade pode fazer ginástica rítmica? Os pais que estão em casa assistindo podem levar os filhos? Então, a partir dos 5 anos de idade, a gente já pega as crianças, onde elas já têm uma consciência melhor do corpo. O nosso local de treino que a gente trabalha é no ginásio do Sera Aurora, ali no bairro Jardim Itália. E os pais podem estar entrando em contato conosco através das redes sociais, o Instagram, o Facebook ali, onde a gente passa informações para eles. Isadora, deixa um convite aí então para o pessoal acompanhar vocês amanhã. A competição inicia no Ivo Silveira. A competição vai do dia 24 a dia 26 de maio e vocês estão todos convidados a participar e assistir o pessoal. Com certeza. E agora a gente vai ter uma demonstração e um pouquinho o que vai acontecer amanhã com a Amanda, a Cássia e a Isabela. É isso aí? Vamos mostrar um pouquinho então. E agora a gente vai ter um pouquinho. E agora a gente vai ter um pouquinho. E agora a gente vai ter um pouquinho. E agora a gente vai ter um pouquinho.